We don't care what they say, no way, no way And we believe the empty chest of those who say we can't Definitivamente esse clima está nos deixando confusas na hora de sair, não é, Ana Andria? Mas aqui na Pimenta Rosa, gente, não tem confusão Porque as roupas estão preparadas pra gente enfrentar qualquer clima Sim, isso aí, se adapta Não é, Ana Andria? E hoje a gente tem, assim, ó Um exemplo com essa roupa que a Ana Andria tá Lembrando pra vocês que essa roupa já tem grade, não é, Ana Andria? É linda a calça da Rosa Eu achei linda! Tô com vontade de tirá-la, de tira! Vamos falar dessa calça aqui Vamos Que tem essa pegada esportiva, mas ela é um crepe, não é? Super confortável Detalhe em suede, né? Não, linda E o que é essa regata em suede, Ana Andria? E vai ser super bem, bem confortável Não, ela tem esse corte, assim, meio cava americana Mas não tanto, não é? Que favorece um monte, deixa o ombro bonito E não pode faltar, não é, gente? E eu coloquei com um casaquinho leve, né? De tronco bem leve Não, que tá lindo E que tá perfeito pra enfrentar qualquer temperatura do dia, não é? E aqui os acessórios da loja, né? Que são todos lançamentos, estão lindos Isso mesmo Não é? A gente quer lembrar que a Pimenta Rosa está recebendo mercadoria diariamente Mercadorias novas E que a loja tá linda de morrer Mas o motivo da nossa matéria hoje tem uma comemoração, não é, Ana Andria? Grandes emoções É, nós estamos começando a comemorar o mês de aniversário da Pimenta Rosa A Pimenta Rosa é virginiana, como eu Não é? São 12 anos de loja E nós queremos deixar aqui o nosso carinho E a nossa admiração pela Ana Que é a grande mentora da loja É impossível Claro que essa equipe que está desde o início também Conta muito também Conta muito Mas a Ana foi que idealizou a loja A Ana é uma pessoa, assim, gente Especialíssima Porque ela é uma mulher extremamente autêntica Extremamente séria Carinhosa Antenada Com milhões e milhões de qualidades Que se a gente fosse começar a dizer aqui não ia parar mais, não é, Ana Andria? Tem sim um programa Então fica aqui o nosso carinho O nosso beijo Os nossos parabéns Pra Ana e pra Pimenta Rosa E pra toda essa equipe que a gente admira demais E hoje a gente vai falar um pouquinho De Ana e de Pimenta Rosa, não é? É feminista, também faz parte da nossa história, né? Mas que eu sou tão feliz, Ana Andria De fazer parte da história de vocês Porque a gente, dentro do programa Quer trazer empresas bacanas Porque a gente, quando fala de alguma empresa A gente está valizando essa empresa E a Pimenta Rosa é uma que nos traz muita tranquilidade De falar qualquer coisa dela Porque a gente tem certeza que as clientes chegam E vão encontrar exatamente o que a gente disse E muito mais, não é? Então, Ana, fica aqui o nosso beijo pra ti E uma homenagem, pra começar Das tuas colaboradoras, não é? Meu nome é Denise E a minha história aqui na Pimenta Rosa Já vem há 12 anos Estou aqui com a Ana Fui a primeira funcionária a ser contratada E tenho o maior orgulho de fazer essa homenagem a ela E a família Pimenta Rosa Que eu me sinto como um membro da família A Pimenta Rosa faz parte da minha vida, né? E só quero homenagear e dizer o quanto tenho orgulho de fazer parte dessa história Uma história de sucesso E de muito trabalho e dedicação A Ana, ela é uma pessoa muito humana Ela nos acolheu com o maior carinho desde o início E como eu falei no primeiro momento Eu me sinto um membro da família aqui Meu nome é Solange Eu, diferente da Denise, não estou os 12 anos, né? Como ela tá desde a abertura da loja Eu fiz 10 anos agora em agosto Mas desde então a gente faz parte do crescimento Da evolução da Pimenta Rosa Que hoje, com certeza, é uma loja diferente Com um número maior de clientes A Ana, ela é uma pessoa muito preocupada com a satisfação das clientes Uma coisa também que é maravilhoso de trabalhar com ela Porque as coisas se resolvem No primeiro momento que tem que resolver, se resolve Ela é uma pessoa que não deixa nada pra depois E isso é muito gratificante pra gente como funcionário Porque a gente tem a resolução dos problemas, né? A gente consegue... O que tem pra resolver, se resolve Ela é uma pessoa muito verdadeira, muito correta, muito humana Então trabalhar com pessoas assim Assim como a gente tem esse comprometimento Ela tem conosco como funcionário Eu sou a Nandria, né? Eu sou filha da Ana Nossa, dizer que parte eu faço da loja Acho que é um pouquinho de tudo, na verdade, né? Porque eu também abri a loja com a minha mãe Eu me lembro que na época eu fiz até a logo Pimenta Rosa, né? Então começou a minha participação, acho que assim Eu ajudei a Denise e a minha mãe A etiquetar as melhores peças Eram muitas peças Eu me lembro que a gente passava, colocava perfume Sempre muito carinho, né? A minha mãe tem um carinho que vem lá da hora da compra Ela é muito concentrada Nada pode interromper ela nesse momento Porque ela sabe, né? O objetivo final da venda É muito importante Então assim, o carinho de vender desde a compra Do passar no estoque Do etiquetamento De ver se tem algum defeito ou não Pra daí sim, empresárias Para as clientes verem o nosso produto É muita admiração Ela sempre passou assim Esse exemplo, né? De sempre que ela trabalhou De empreendedorismo Então essa força dela de vontade De, como a Solange também falou De não deixar nada pra amanhã, né? Pra amanhã é tudo pra ontem Então o maior exemplo dela pra mim Eu acredito que pra mim e pro meu irmão É que as coisas têm que ser muito justas, né? Muito corretas Bom, mãe Eu te admiro muito Como empreendedora Como mulher Como mãe Como esposa Como... Tu é uma guerreira Acho que a palavra que mais te define É que tu é uma guerreira nessa vida Né? É tão difícil Tu... Acho que sabe ser carinhosa Nos momentos que tem que ser E sabe ser muito séria Nos momentos que tem que ser Então eu tenho orgulho de ti Fhlão Fuh, 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 fuh